Olá galera do canal Versace, eu sou o meu Trame, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um react Cara, o Kral que foi no Flow Podcast e ele falou obviamente algumas coisas que a internet está comentando E o Charles Santos trouxe aí pra gente também essa parte da conversa, então eu vou reagir junto com vocês Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e me segue Segue o oficial Versace nas redes sociais, isso é muito importante, o meu trame oficial tanto no Twitter quanto no Instagram Não se esquece que está rolando live todos os dias a partir de 5 horas da tarde Nesse endereço que está na tela, é lá naquele site de roxo, que é melhor a gente falar o nome então Confere lá E pra fechar, e-mail na tela, esse e-mail você tá ligado Se você quiser aparecer aqui no versátil, qual o melhor caminho, acredita nos seus sonhos e fala com a gente Bora reagir Cara, isso daí que eu estou, você faz muito que tem um canal, você já entra no seu canal Salve rapaziada, tudo tranquilo com vocês, primeiramente agradecer os 100 mil views aí No meu som com o meu parceiro Rampesco, tá ligado, moleque, muito firmeza Aí, salve pro Rampesco também, moleque da hora mesmo Então, mano, continua acessando o som lá, que é isso rapaziadinha Mano, o vídeo de hoje, mano, eu aumentei o volume do microfone aqui, o bagulho tava baixinho na placa de áudio Mano, o vídeo de hoje vai ser uma polêmica, vocês gostam, né família, vocês gostam Vocês gostam, né Vocês adoram esses bagulho Mano, o Klaus espanou tudo, espanou a aldeia lá no Flow Podcast, tá ligado rapaziada Vamos trazer um cortezinho É, eu não vi ainda pra poder ver com vocês O Flow Podcast faz um trampo da hora, tá ligado E os manos tem um correio insano Tem outra vida que eu queria falar Rapaziadinha, lembra que eu estraguei meu cabelo no começo do ano, agora tá ficando da hora, pá Mas mano, eu vou fazer uma loucura se nós chegarmos a 600 mil inscritos Então, já se inscreve no canal e deixa o like Mano, vou tá trazendo aqui pra vocês o Klaus falando sobre a situação com a batalha da aldeia Que ele se revoltou em questões de ingratidões e coisas assim, rapaziada, tá ligado Mas ele mostrou gratidão também, a batalha, enfim, falou bastante coisas aqui pra vocês que eu vou tá mostrando Beleza, rapaziadinha? Vou mostrar aí, mano Então pega a visão Tem um bagulho que eu falei isso numa batalha uma vez Que parece até, até quem não conhece, assim, parece até que eu tô, tipo, me vitimizando, tá ligado Mas mano, eu tô envolvido numa porrada de treta E eu não comecei nenhuma, mano Tipo assim, literalmente, mano Eu vou falar um bagulho pra você, na moral Eu não sei porque os caras me odeiam, eu sou mó da hora, velho Eu sou mó suave Caralho, ele gastou, mano, já Eu sou mó da hora, isso aí E tipo assim, os caras chegam, pegam um bagulizinho, nada, vem e pá E me ataca E aí, mano, esse cara que me atacou Ele faz parte do time do Aldeia Records Que é a produtora da batalha da aldeia E essa parada, mano Eu não lembro quem atacou o Krauk Deixou o clima entre Krauk e Batalha da Aldeia Bem, pô, bem chato, assim, tá ligado Porque, tipo assim, mano Eu, hoje, sou muito grato, mano A Batalha da Aldeia me proporcionou O status da minha carreira Ah, claro que eu lembro Poxa Aí depois chegou a Batalha da Aldeia com uma puta de estrutura Eles filmando, eles divulgando Eu falei, pô, que foda Eu colhei na Batalha da Aldeia desde o começo Desde as primeiras edições Tipo, se eu não me engano, eles são 10, 11 Hoje já tá na 300, 200, não sei Eu fiquei, mano, dois anos batalhando lá Desde o começo Era eu, Kant, Thiago, Leozinho Desde o começo Tinha meia dúzia de gato pingado, assim, tá ligado? E hoje o bagulho é gigantesco E, tipo assim, a batalha... Hoje os caras fazem evento no octógono Porra, isso é muito foda Inclusive, não me conta Olha essas ideias Tipo assim, então, tipo assim, pô A Batalha da Aldeia, mano Foi um bagulho Eu acho Eu ouso dizer ainda que a Batalha da Aldeia é uma parada revolucionária, tá ligado? Porque, tipo assim, mano A Batalha da Aldeia tá fazendo hoje Uma parada Que as batalhas de São Paulo Por muitos anos Algumas tentaram Outras não Outras não almejaram isso Mas eu imagino que elas não viram o potencial que tinham as batalhas Porque, tipo assim, em São Paulo Tinha a batalha muito A parada muito do conhecimento Muito virada Pela aquela parada de literatura e não sei o que E que é muito importante É muito foda A Batalha da Aldeia puxou a Batalha de MCs Pra um lado de entretenimento, tá ligado? Onde, tipo assim, eu conheço pessoas É isso, mano Isso é muito real E é uma das coisas mais legais, assim É por isso que ela virou Todo mundo gosta de batalha É um jogo, né, mano? É uma competição Exatamente E a Batalha da Aldeia fez uma parada revolucionária com isso E eu sou muito grato pelo espaço que eles me deram, tá ligado? Porque eles me deram o espaço E aí eu, com o meu mérito, cheguei onde eu tô hoje Tanto que, pô Eu, faz quatro anos que eu sou o único cara de São Paulo Que foi pro nacional, pô Eu fiquei entre os três Eu fiquei em terceiro dos melhores do Brasil E primeiro dos melhores de São Paulo, tá ligado? E sabe o que acontece, mano? E a Batalha da Aldeia, além disso, mano Os caras, pô A estrutura que os caras formaram pra lançar artistas, mano Porra O moleque vai lá, lança uma música com os caras Pelo amor de Deus, né? O moleque cresce, consegue andar com as próprias pernas Isso é um bagulho que muda a vida de muita gente É um monte de moleque que a Batalha da Aldeia fez sobre o tempo Muita gente, muita gente, muita gente Tem sido fonte de renda pra muita gente ali Pra ter ajudado muita gente Então, tipo assim, eles fizeram um bagulho muito foda E isso é louvável, tá ligado? É uma parada muito foda Os caras merecem parabéns por isso E só que, tipo assim Só que, em contrapartida disso, mano Eu sinto que, com a minha pessoa mesmo Os caras deram muitas falhas, tá ligado? Vou te explicar, por exemplo Eu sou o cara na Batalha da Aldeia Que tem o vídeo mais famoso de todos Que é o da Batalha com o Guinho Que, pô, tem 12 milhões hoje em dia, tá ligado? Hoje em dia, eu entrei lá recentemente Tem outras batalhas que tem bastante views Mas por muito tempo Eu era o primeiro O segundo O terceiro E o quarto mais vistos Do top 20 Eu tinha, tipo, sei lá 14 batalhas mais vistas, tá ligado? E... Os caras nunca me deram um salve Tá ligado? Os caras nunca Nunca divulgaram uma música minha, tá ligado? A Batalha da Aldeia nunca divulgou uma música minha Pra não falar que nunca Bem no começo, na edição 12, 13 Eles divulgaram uma música Mas não tinha visibilidade nenhuma naquela época Então, tipo assim A Aldeia nunca divulgou uma música minha Nunca me deram um salve Nunca agiram comigo com respeito Recíproco Igual o que eu tenho por eles Tanto que eu tô Elogiando aqui o trampo deles agora Tá ligado? E isso foi uma parada que me chateou muito Mas, assim, eu também sou um cara muito Eu sei separar a amizade do trampo, tá ligado? Eu entendo que business é business Amizade é amizade E... Só que, até então, beleza Eu nunca tinha divulgado música minha Não tenho obrigação Seria legal pelo que eu represento lá Mas tudo bem Aí, o dia que o cara me fez uma diz Eu entro no Instagram Tá lá, a Batalha da Aldeia divulgando Acabou de sair o melhor som do ano Aí eu entro e uma diz pra mim Eu falo Porra, mano Tá ligado aquele meme? Eu sou uma piada pra você, tá ligado? Aí eu falo Cara, eu sou o cara que tem as batalhas mais famosas Da porra do seu canal Você ganhou dinheiro com o meu nome Ganhou visibilidade com o meu nome E aí, tipo, você vai Eu lanço um som Você não dá um salve Mano, não faz um story Salve o Kral Que lançou música nova Aí o cara faz um som me xingando Falando vários bagulhos Melhor som do ano Acessem O que porra é essa? Aí eu fiquei puto Tanto que Eu lancei na minha resposta Eu falei assim, né? Na minha resposta pro moleque Eu falei assim, ó É... É... Serem mais famosas do canal E são Isso são fatos Não é o que eu acho São fatos Estão lá E aí Depois disso Os caras ficaram mais putos ainda comigo Porque eu falei isso O senhor Bob 3 ali Foi lá e fez vários stories Falando, né? O Kral que falou que levantou a batalha Não lembro se ele citou meu nome Mas falou assim, é Falou que levantou a batalha Os caras se doeram ainda Eu falo Porra, vocês se doeram Porque eu falei um bagulho que é Que Falando no quesito views Das batalhas Que tem a sua parcela de veracidade ali Tá ligado? Parcela de veracidade Parcela de veracidade Parcela Eu acho O clima entre Kral que batalha da aldeia É muito estremecido Por causa dessas atitudes Que eu não entendo, mano Eu não entendo Porque eu sempre respeitei os caras Onde eu fui Sempre demonstrei minha gratidão por eles Fora isso Falando do business Os caras ganharam muito com a minha imagem Nem tô falando de dinheiro De visibilidade mesmo, tá ligado? Tanto que até hoje, mano Ano passado a gente colou lá pra brincar As batalhas tem 5 milhões 4 milhões Toda vez que a gente vai lá As batalhas tem milhões E quem é que ganha com isso? São eles, mano Eu também Sim, mas eles também, tá ligado? Então, tipo assim Eu sempre esperei dos caras Pelo menos uma reciprocidade De respeito e amizade De cumplicidade, tá ligado? Pô Até que faz sentido Porque vocês somariam mais, né? E iam ajudar um Mano, eu não entendo O prazer que os caras têm De me ter como inimigo, tá ligado? Porque pra mim Nós dois juntos Ia ter muito mais frutos Não é necessariamente prazer De ser inimigo, né? Dá pra fazer eventos Especiais Aí eu acho que é um pouco demais Mas tudo bem Os caras têm 3 anos lá Ninguém me deu um salve, tá ligado? E tudo bem, mano Tipo assim Tudo bem, tá ligado? Tudo bem Porque eu não sou da organização Eu não sou efetiva Não sou MC Mas assim Traga aquela consideração Tipo, eu não sou qualquer um Eu sou o cara Que tem as batalhas mais vistas E os caras não me deram um salve, tá ligado? E os fãs cobram isso E até uma informação recente Uma parada que Me deixou bem triste também Que tipo Hoje em dia Eu tenho vários caras Que batalharam comigo Que a gente se estranhou Foi rival ali na batalha Que hoje em dia a gente é próximo E que os caras falam pra mim, mano Que quando eles estavam lá No QG da Batalha da Aldeia A organização Sem citar nomes, claro Mas assim Colocava os caras contra mim, mano Tem um parceiro meu aqui Que eu não vou citar Que é meu irmão Que fala assim, o Kralke Eu ia lá e os caras falavam assim Ah, demorou Vamos fazer uma música atacando o Kralke Aí eu falo Caralho, por que, mano? Tá ligado? Qual que é a fita, mano? Aí a gente não vai ler O negócio assim não, tá ligado? Os caras falavam que a gente tinha que te atacar Falavam que você era cuzão Falavam que não sei o que E eu falo assim, mano O que que eu fiz pros caras Além de agregar pra eles, tá ligado? E mesmo com tudo isso, mano Eu nunca falei É a primeira vez que eu tô quebrando Esse silêncio aqui, tá ligado? Por isso que eu falei Que as mídias de rap vai ficar doido Realmente não sei E tipo, eu falei Opa, é mídias de rap E vou até perguntar outro bagulho, mano Eu acho que eu devo falar isso Eu vi que o Bob esteve aqui recentemente, certo? Faz um mês E ele falou sobre a batalha Kralkeguinho E eu já expliquei bastante sobre a batalha Mas ele disse Eu senti na fala dele Que ele jogou um pouco da responsabilidade pra mim, certo? E realmente tem grande responsabilidade minha Só que Eu acho muito hipocrisia, tá ligado? Os caras falam assim Ah, a gente não compactua com isso Porque primeiro Se eu não compactuasse O vídeo não tava lá Certo? Se os caras Ah, não compactua com essa atitude Então por que ganha dinheiro em cima dela? Certo? O que o vídeo tá Aí eu realmente preciso Os caras, coloca lá Rivalidade Preciso parar e pensar, tá ligado? Pegou fogo Quase deu porra Então isso pra mim é compactuar, tá ligado? Então tipo assim Sejamos honestos, tá ligado? Eu fui aqui, eu fui me beneficiar Isso é verdade Não tem como eu falar que é mentira, tá ligado? Tá ligado? Mas muito dessa atividade eu não entendo, cara Porque, ó Vamos pegar o UFC Não dá sua treta com a Maldemar Mas dá sua treta com o Igu Cara, dá-lhe, mano Que fala Guinho Guinho É a arena, é pra sangrar, mano É pra levar porrada na cara Só que lá no UFC os caras ganham muito dinheiro Mas foda-se Então, mas aí o cara não ganha nada E é esse colachado aí E o cara que é puto mesmo Então vai, vai esse padeiro, porra Vai trabalhar com a tua mãe Não é? Não é não, tipo Manda o currículo pra minha mãe É, mano, o currículo pra tua mãe Vai trabalhar como, sei lá, advogado Ou como... É foda, é foda Porque se você tá na batalha da aldeia Você tá na batalha da aldeia O próprio nome já diz O negócio é pra dar porrada um no outro Verbalmente Caralho, eu tô chocado, mano Correndo como a lá que deu Tu viu um bagulho do Bob 13 Recentemente Junto com... Que teve um... Que assim, teve um... Hum, o que que aconteceu, véi? Ele fez um... Ele tem um canal Que pega a ponte do nosso... Do Flow E faz pedacinhos É o Talk Flow? É o Talk Flow, é Aí ele soltou um vídeo lá do Bob 13 Falando do Johnny Tá ligado? E aí deu a treta E aí deu maior merda Foi isso mesmo? Foi essa a cronologia do bagulho? É, foi mais ou menos Eu vi mais ou menos o desfecho disso É, foi mais ou menos isso Aí, então Pois é, o desfecho disso eu curti, cara Achei interessante Porque eles... Trocaram uma ideia É, pois é Primeiro rolou toda aquela treta lá O Johnny chegou ele pra caralho no Instagram Deixa eu te contar um bagulho, Monark Essa aqui, ó Olha essas ideias Monark? Partindo do princípio do não compactu O público merece saber disso Quando aconteceu a primeira batalha com Guinho Que hypou Eu tinha acabado de tirar do Nacional Por isso que hypou também Além da treta toda E... E o bagulho deu muito hype Porque tipo... Caralho, ele trocou de assunto completamente Não eram as maiores batalhas Mas ok, entrevista dele E aí naquela época a batalha tinha tipo Dois, três milhões em um mês E tipo, era um absurdo Era tipo, mano Era um hit Tipo, era um hit em forma de batalha, tá ligado? E aí, mano Passou um tempo A organização da aldeia Me chamou no WhatsApp, tá ligado? Que eu tinha contato com os caras até então E falou assim Crauque A gente ia organizar um evento Baile da aldeia Um bagulho esse Que eles iam alugar uma casa, tá ligado? Acho que foi em 2018 isso Se não me engano, né? Iam ter ingresso pra entrar Aí ele falou assim Ô mano A gente queria que você batalhasse e tal Aí eu falei assim Não, mano Eu não tô batalhando mais Porque eu já tivesse de parar e voltar Para e voltar várias vezes Eu falei assim Não, eu não tô batalhando mais Ele falou assim Não, mano A gente te paga 500 reais Pra você batalhar com Guinho de novo Você topa? Olha isso Os caras falaram esse dia A gente me ofereceram 500 reais Esses dias? Não Ah Antes da segunda batalha Tá, muito tempo atrás É, uns quatro meses depois Que teve a primeira batalha Que estourou Me ofereceram quinto Eu não lembro se foi 500, 400 Vou colocar que foi 500 aqui Que é o que vem mais normalmente Pra arredondar É Me ofereceram quinto, se é Oi? Não, foi depois do boca de pelo Teve a batalha do boca de pelo Aqui é foda, pode ser Aí, cara Tipo assim Teve a batalha Boca de pelo foi foda Nossa Foi a punchline do bagulho Foi E quebrou a porta, né? Quatro meses depois dessa batalha Os caras me chamaram no WhatsApp Que me ofereceram 500 reais Pra eu batalhar de novo com o Guinho Nesse evento Tá ligado? E aí eu falei assim Eu falei assim Mano, você é louco? Não, mano Você tá me oferecendo grana Porque eu já Eu era tretado Tipo assim Não era tretado de sair na mão Mas eu não se entendia Eu falei assim Você tá me querendo me Você tá tipo Me oferecendo grana Pra eu brigar com o cara Eu falei É circo essa porra? Eu falei assim Não, mano Eu falei tipo Não Caralho, ok Não, não aceitei Beleza Passou uns cinco meses Tá um tempo Eu colei na aldeia lá Falei assim Ah, vou batalhar Pus meu nome aí Põe meu nome e tal Eu e quem? Eu e ele de novo Tá ligado? Ah, claro É porra Os caras me ofereceram grana Eu não aceitei Quando eu colei lá de novo Os caras forjaram uma chave Onde eu caia com ele Me colocaram com outro moleque Que na época foi o Goldie Que eu ganhei E a próxima chave era contra o Guinho Eu cheguei a reagir Essa segunda batalha Eu já ia fazer o passar Mesmo se eu não rimasse nada Tá ligado? Entendi Então é tipo assim A galera forçou Eu passei Então é tipo assim E aí o cara chega aqui na mesa E fala Não, compactua Os caras me ofereceram grana Pra eu brigar com o moleque Tá ligado? E não compactua Então, mano Sejamos honestos Demorou? É isso Caralho, faca O cara é pouco Quem não compactua Sou eu que recusei E depois Se eu soubesse Que eu ia batalhar com o cara Eu tinha aceitado Então, cara As quinhentas contas Batalharia do mesmo jeito Era exatamente O que eu tava pensando Foi mais ou menos O que o Krauk falou Eu queria saber A opinião de vocês, rapaziada O que vocês acham disso Eu espero um pronunciamento Talvez da aldeia É, eu também espero Enfim Eu vou estar trazendo As paradas pra vocês Tá ligado, rapaziada Por isso mesmo Que eu vou pedir pra vocês Se inscreverem no canal Já batemos a meta de 500 mil A próxima é a meta de 600 Então vamos seguindo Fechou, tropinha? Então continuem Se inscrevendo no canal E se inscreve aqui também, né? E é isso, rapaziada Eu vou trazer pra vocês Fé, 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 fé Me segue no Instagram CharlesM02 Valeu É isso Mano Então Doideira esse bagulho aí Conhecer na aldeia Eu acho possível Que eles respondam Caso eles não respondam É mais estranho ainda Eu conheço a galera pessoalmente O Jack até conhece o Krag Que conhece o Web13 Que conhece o moleque Mas eu não conheço eles pessoalmente Então Eu até prefiro não dar uma opinião Mais assim Profunda Mas Meus próximos episódios Pelo menos Essa treta aqui Tá mais divertida De assistir Do que a última Que a gente tava vendo O Salvador e da Ravena Que era só bad vibes Era uma bad Isso aqui tava maneiro Isso aqui eu quero ver Onde é que vai dar Deixa o seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho E me segue Segue o Facebook Pensa nas redes sociais Isso é muito importante O meu Beltramo Oficial Tanto no Twitter Quanto no Instagram Não se esquece que Tá rolando live Nesse canal Que tá rolando aqui embaixo Aparecendo aqui Todos os dias A partir de 5 horas da tarde E pra fechar E meia na tela Inveja no teu sonho Brota com a gente Certo? Até o próximo vídeo Tchau